Maravilha, hein? Conhecendo o Márcio aqui do SAMU Estamos aqui na base dele aqui em São Carlos, né? São Carlos A gente veio aqui se conhecer, era amigo virtual nosso aí no Face E veio conhecer aqui a base dele aqui, ó É um grande prazer, é meu Márcio, eu quero perguntar uma coisa pra você Você que trabalha aí na região aí Toda essa área aí O que você recomenda esse feriadão, esse pessoal de automóveis aí Que anda muito doido na estrada O que atribui esse grande número de acidentes Em feriado, Márcio? O que você atribui? Você como motorista aí da ambulância Que atende muitos acidentes aí Você dá alguma recomendação Alguma coisa pra esse pessoal que tá na estrada aí? Sim, primeiro é distância Sempre uma até distância segura de seguimento E velocidade, né? Velocidade de pista, se possível Atende num trânsito mais pesado Reduz a velocidade, né? Que com certeza evitará bastante acidente Qual o maior índice de acidente em rodovia Que você atribui, Márcio? É a velocidade mesmo? Velocidade E ultrapassagem? Ultrapassagem aqui é... Como a gente... Aqui a maioria das rodovias aqui são... O trecho que é duplicado A Aston Luiz, né? Aham Então é bem menos Aqui no trecho da... O centro de São Carlos Ribeirão Na SP318 Tem bastante colisão frontal Inclusive começou uma duplicação Né? Da rodovia Agora tá... Tá meio parada Mas... O grande índice de acidente Principalmente frontal É nesse trecho aqui Você já pegou... A passagem em linha contínua Você já pegou algum acidente Assim que comoveu você, Márcio? Ah... Assim que você chegou assim E sentiu um... Uma coisa, um remorso Alguma coisa Que apesar do preparo que você tem O preparo psicológico De trabalhar constantemente com isso Mas sempre tem alguma ocorrência Que... Que às vezes a pessoa fica mais emocionada Eu, por exemplo Como trabalhei na polícia Já tive algumas ocorrências Que você... Fica meio... Você não demonstra mais interiormente Você tem aquele... Aquele efeito psicológico Você já aconteceu isso com você, Márcio? Sim, sim Assim, mais foi... Comigo... Fala, professor Teve bastante caso Mas teve um específico Que foi de uma... Inclusive o nosso amigo estava junto Foi de uma criança Que se afogou Dois anos aí Que... Foi uma distração dos pais A criança acabou se afogando E a gente... Não conseguiu salvar Bastante na ocorrência Que entregou a criança até assim Viva, assim... Vou dizer... Está inconsciente Mas com batimentos A criança veio falecer na... Na noite Mas foi um que... Assim... Que eu lembro De toda a equipe Comoveu bastante Caiu um... Lága, mas mesmo Pesada Porque foi um... Que a gente tem filhos, né? E a gente sente a dor dos pais, né? Qual a maior satisfação sua Numa ocorrência No seu trabalho Durante o seu dia, Márcio? É não ter ocorrência Ou é você chegar e salvar alguém Em alguma coisa de sentido? Ó, se não tiver ocorrência É sinal que está tudo bem, né? É melhor Se a gente chega e consegue salvar uma vida É mais dificilante ainda Se a gente consegue salvar É melhor Mas se não tiver É sinal que está tudo bem Então... O bom é não ter ocorrência nenhuma, né, Márcio? Daí é ótimo, né? É como a gente dizia na polícia Quando não tem nada, está ótimo Não tem nada, está bom A gente ficava até meio com medo Tem vez que eu falo A gente sai de plantas e plantões aqui Tem vez que a gente não sai da base Você quer ter três, quatro plantões E não sai Tem plantões e a gente sai Várias vezes E é uma viatura dessa aí Que vai tripulada com o médico, né? É viatura que... Todos eles são enfermeiro E auxiliar de enfermagem E esse seto, mano? Isso Essa é... É ocupada com... Toda a equipe, inclusive você Isso Você é motorista e enfermeiro? Não, não Eu sou socorrista, né? Socorrista, vai ter um curso de enfermagem e tal Não, não O básico ali O que a gente fez, né? Então ajuda bastante a gente Beleza, Marcio? Um abraço, obrigado aí Tudo de bom Felicidade, hein? Um abraço ao pessoal do canal É um prazer com você Pessoalmente Falou Falou